Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor, ok? Todos estão felizes, alegres com a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Jesus está na casa, irmãos. Jesus está aqui nesta manhã, estamos felizes por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, ser um instrumento, uma ferramenta na mão do nosso Deus, poderoso Deus, tanto que o Senhor faz por nós, e a gente faz tão pouquinho para Deus, e às vezes quando a gente tem uma oportunidade como essa, meu coração se enche de alegria, de poder pelo menos fazer alguma coisa para o nosso Deus poderoso, que faz tanto por nós todos os dias, amém, irmãos? Quero pedir aos irmãos que ainda de pé, por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro dos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14 e 15. Pastor Joel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe, sou feliz, agradeço a Deus, aos obreiros que intercedem, que oram por nós. Pastor Cássio, happy birthday, meu irmão, Deus abençoe. Amém, irmãos? Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14 e 15, texto bem conhecido dos irmãos, que diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso de número 15, diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Podem tomar assento, adorando, glorificando o nome do Senhor. Este texto que nós lemos é bem, como eu disse, é bem conhecido dos irmãos, quando se fala em respeito da santificação. Porém, pouco se fala sobre a raiz de amargura. Hoje nós estamos em um culto de família e hoje nós gostaríamos de falar com os irmãos sobre um assunto muito interessante que, por algumas vezes, ele tem mexido com a estrutura das famílias. Enquanto eu estava orando, o Senhor pedindo a Deus uma confirmação de uma palavra que Deus já havia colocado em meu coração por algum tempo. E Deus confirmou que realmente esta é uma das coisas as quais as famílias hoje precisam ser completamente saradas sobre este assunto. Nós costumamos a dizer que o Senhor tem cura para o seu povo. Deus tem o poder de curar qualquer sorte de enfermidade. porque, afinal de contas, foi ele que teceu os seus ossos, como diz o pastor Joel. Ainda no ventre da sua mãe, ele estava lá olhando, entendendo. Ele sabe cada célula, cada nervo, cada veia. Ele sabe o tempo exato em que o sangue vai circular sobre o seu corpo. Os médicos também sabem isso, irmão Rafael. Mas o Senhor Deus, ele conhece muito mais do que os médicos. Porque foi ele que criou tudo, ele conhece tudo. E esta palavra que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é sobre o poder do perdão e a força de uma mágoa. Hoje nós estamos em um culto de família, como eu disse. Falar sobre família nos dias em que nós estamos vivendo parece até um pouco paradoxal. porque, ao contrário do que a gente imagina, nós vivemos em um mundo de uma era moderna. Nós vivemos em um mundo, hoje, 2023, em que as famílias, por muitas vezes, pouco se vêem dentro da casa. Às vezes, há pessoas que têm uma família grande, têm vários filhos, alguns já crescidos, alguns já trabalham fora, outros vão para a escola, e os pais saem, voltam, e, às vezes, ficam até um ou dois dias sem sequer ver os filhos. Por causa da dificuldade do horário, por causa do tanto que trabalha aqui nesse lugar. E, por que não dizer, a modernidade? Em que, às vezes, muitos estão no celular, muitos estão nos seus quartos, adolescentes, principalmente, estão trancados, trancafiados nos seus aposentos, e os pais não têm noção nenhuma do que estão fazendo, do que estão vendo, com quem estão falando, o que estão assistindo na televisão. Mas o que isso tem a ver com o perdão e o que isso tem a ver com mágoa? Porque, se nós observarmos, aqui nessa palavra que a gente leu, que toda raiz de amargura, brotando, ela vos perturbe e se contamine a muitos. Se você parar para observar, existem alguns textos da Bíblia que falam sobre família. Porém, por que eu escolhi este texto e por que Deus colocou essa palavra em meu coração, é o que nós vamos falar aqui, essa manhã. Segundo o Estatuto, família é o núcleo social formado a partir da união de um homem e de uma mulher, através de um casamento. Gerando, então, concedendo filhos e constituindo família. As famílias são responsáveis para garantir a saúde, a segurança, a educação, bem-estar geral, da ou das crianças. É ensinar-lhes valores e comportamentos sociais. Isso é o papel da família. E aqui nós já começamos a entender que há uma distorção no mundo moderno que nós estamos vivendo hoje sobre estes ensinamentos e valores. Ensinar-lhes, como diz a palavra, Provérbios 22, verso número 6, nos diz, Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ficar velho não se desviará dele. Aqui não está dizendo ensina o seu teenager, o seu adolescente, para que quando ele envelhecer ele esqueça. Não. É a criança. E para que não esqueça. Aqui nós vemos que diz, ensina no caminho. Porque se nós dissessemos, ensina o caminho. É como se nós dissessemos, ali está os pastores. Vai e vê o que os pastores estão fazendo. É como se nós dissessemos, ali é a rua que você tem que andar. Lá é a direção que você tem que ir. Outra coisa é nós dissermos, vem cá. Vamos comigo e eu vou te mostrar aonde que você tem que ir. Vamos aqui que eu vou te mostrar. Esse é o caminho que você tem que andar. É por aqui que você vai. É com eles que você vai aprender. Uma coisa é você mostrar. Outra coisa é você ir com eles e fazer. Ou seja, ensina no caminho que deve andar. Então, uma vez que a gente começa a entender que a responsabilidade da família, por exemplo, nós temos sete princípios básicos de uma família. Número um, honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, sinceridade, solidariedade e limites. São um dos papéis, um dos princípios de um pai, de uma mãe ensinar ao seu filho. E aí eu te pergunto, aqueles que não têm filhos, como faz? Para quem eu vou ensinar? E eu te pergunto ao contrário, faço uma pergunta reversa. Você aprendeu estes princípios dentro da sua casa? Estes são os ensinamentos que você aprendeu e que você traz isso para a sociedade, para dentro da casa de Deus? Ou você simplesmente entende que é assim a responsabilidade daqueles que são pais somente? Observe que, se nós formos observar o texto que eu li aqui em Hebreus, mais uma vez falando das raízes, nós estamos falando de que se as raízes são brotadas e começam a crescer, então significa que houve uma semente. E essa semente se chama mágoa. E essa mágoa vai o quê? Ela vai germinar, ela vai criando raízes, ela vai se fortalecendo quando algo, se você plantar uma plantinha bem pequenininha em um vaso, e há uns dois dias você for retirar aquela semente, você retira ela com facilidade. Mas se você deixar plantada ela, fazer um buraco bem grande na terra, na grama, colocar a semente e jogar muita terra em cima e deixar, ela vai começar a criar raízes. O momento que ela sair um pedacinho para fora da terra, ela já criou bastante raiz para baixo, já se torna bem mais difícil de você tirar. Nós temos uma árvore nos fundos da nossa casa que nós já cortamos ela várias vezes. E um dia eu fiquei até um pouco irado porque a árvore ela realmente não presta. Eu diria que é uma árvore podre. Uma árvore com a grossura, os galhos da grossura da minha perna, se você mexer, ele quebra facilmente. Não precisa muita força. E por medo dos ventos e jogar isso em algum outro lugar, a gente cortou ela bem rente com o chão. Passaram-se apenas alguns dias, e lá estava ela de novo do tamanho dessa mesinha. E eu disse para minha esposa, uau, cresceu muito rápido, preciso cortar novamente. E quando eu me descudei, ela já estava maior que eu, já estava bem mais alta do que o meu tamanho. Fomos lá e cortamos novamente. E aí alguém disse para mim, enquanto você não tirar a raiz, a árvore vai continuar crescendo. Enquanto tiver raiz, não adianta passar a mão na cabeça e simplesmente dizer, está resolvido o problema. Porque lá dentro do coração, a Bíblia diz, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Então, observe que etimologicamente esta palavra tem, vem do latim como mácula, ou seja, uma mancha. Se houve uma mágoa, ficou uma mancha, ficou marcado em seu coração. A mágoa costuma trazer para quem sente isso, perdas, às vezes de dia, de noites, sem dormir, preocupações, tristeza, dores, e por que não dizer, doenças psicossomáticas. Quando a mágoa não é resolvida, ela começa a brotar dentro de si, e ela, agora de mágoa, ela passa a se tornar rancor. De rancor, passa a se tornar raiva, e depois ódio, e, consequentemente, isso só vai piorando. É preciso resolver rapidamente. Mas o que isso tem a ver com a família? Eu já vou chegar lá, vocês vão entender. É importante pensar, como eu disse, que toda mágoa, ela gera danos emocionais no ser humano. Como eu disse aqui, ela é uma mistura dos sentimentos, que vai virando raiva, rancor, e tristeza. E, normalmente, a mágoa é um dos princípios número um ao qual leva a depressão e ansiedade. Alguns dizem que depressão é a doença do século. Hoje, eu diria para vocês que a ansiedade é a doença do século. Pessoas ansiosas, nervosas, sem direção, não conseguem manter o foco, não conseguem entender certas coisas. E aqui, eu já lhes digo, principalmente, as promessas do Senhor sobre a sua vida. O maior inimigo da fé de um cristão, hoje, nos dias em que nós vivemos neste mundo moderno, se chama ansiedade. Onde Deus fez uma promessa para alguém aqui, e por causa da ansiedade, da inquietação do seu coração, você começa a entender e a dizer, está tardando a promessa. Não se cumpriu até hoje, será que Deus vai cumprir a promessa que ele tinha dito? E as pessoas começam agora a duvidar daquilo que Deus havia prometido. E o inimigo da sua alma, vendo essa inquietação, isso simplesmente serve para ele de um alimento muito bom, a qual ele continua alimentando para que você saia do foco e esqueça de que Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é fiel no que fala. Nós cantamos aqui, tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és fiel, Senhor. Eu sou prova da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus em todas as áreas da minha vida, ela é notável dentro do meu lar. Tanto no lado espiritual, quanto no lado físico, quanto no lado financeiro, nós temos visto a mão do Senhor sendo fiel conosco. Tudo que Deus prometeu um dia para a minha vida está acontecendo minuciosamente, minuto a minuto a minuto. Um outro dia eu estava ansioso, a ansiedade começou a bater dentro do meu coração. e começou a colocar dúvida dentro de mim. Eu já tinha escutado uma palavra que dizia, não se preocupe, até o final da tarde vai resolver. E já eram cinco horas, e eu mandei uma mensagem para a minha esposa, já eram seis horas, e eu disse, ora, porque foi dito que até o final da tarde se resolveria, porém já são seis horas. Eu já não acredito que haverá tempo de resolver isso. Enquanto eu disse isso para ela, alguns minutos depois chegou a resposta. foi Deus mostrando para mim, você está preocupado com o quê? Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Mas se nós observarmos, irmãos, nós temos um texto muito atípico para falarmos sobre esse assunto, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 13. A história de Absalão, filho de Davi. Observe, preste muita atenção, não se distraia. Deus tem uma palavra para a sua vida essa manhã. Enquanto nós falamos aqui de Absalão, filho de Davi, nós vamos ver neste capítulo de número 13 que Absalão se apaixonou pela sua própria irmã. por que não dizer a sua meia irmã? Se apaixonou de tal forma por ela que ele chegou a adoecer por não conseguir tê-la, por não conseguir chegar perto dela como mulher. E aí apareceu um amigo dele chamado Jonadab e este amigo disse assim por que você está tão abatido? E ele se abriu com o amigo e disse porque eu me apaixonei por ela. Essa moça se chamava Tamar e a Bíblia vai dizer que ela era linda, que ela era formosa, ela era uma moça muito bonita de aparência. Porém, ele queria muito, muito, muito aí observe que, perdão, irmãos, não era Abselão, Amon, Aminon. A história de Abselão, mas quem se apaixonou pela filha por Tamar foi Aminon. E aí Aminon tinha esse amigo chamado Jonadab e Jonadab disse para Aminon, olha, eu tenho uma ideia, sabe o que você pode fazer? você pode fingir que você está doente, deite numa cama e quando seu pai Davi vier te visitar, você fala para ele, eu estou doente e eu preciso que alguém faça uma comida para mim. E peça a ele para que envie sua irmã Tamar, para que vá lá fazer comida para você diante dos seus olhos, que faça comida na sua frente e peça a ele que ela lhe dê comida na boca. e ele foi e fez exatamente o que foi instigado a fazer. O que aconteceu? Ele fingiu, se deitou, fez de conta que estava muito doente, Davi permitiu que isso acontecesse, enviou a irmã para lá e ela está lá fazendo comida, assando bolo, fazendo um mexido lá para dar para ele e ele está na cama e de repente quando ela vai dar comida para ele ele se nega e diz não, não quero comer. Não estou me sentindo bem. E ela fica preocupada e de repente ele diz saiam todos, pediu que todo mundo saísse daquela sala, fechou a porta, deixou ela sozinha lá dentro. Quando ela ficou sozinha com ele, ele tentou tocá-la e ela disse não faça tal loucura não faça isso. E ele, a Bíblia diz sendo mais forte que ela, ele não quis saber. Ele segurou ela com força e ele a violentou dentro do quarto. Abusou da sua própria irmã. Agora observe que quando ele fez isso, ela ficou muito envergonhada, muito humilhada e a Bíblia vai dizer que minutos depois, momentos depois que ele fez e abusou da sua irmã, agora passou a criar dentro dele um certo nojo por ela. Agora ele a abominava, ele era tão apaixonado, tão obcecado por ela e agora que ele teve o que queria, agora ele já não se importa mais. E ele disse saia daqui. E ela disse não faça isso. Não faça isso, se você fizer isso, o seu pecado vai ser maior do que você já fez agora. Porque você vai entrar em um problema muito maior. Eu tenho certeza se você pedir para o pai, ele vai deixar com que você me tenha como esposa. E ele chamou e disse venham, tirem essa moça daqui, levem ela para fora e fechem a porta. Tamar saiu humilhada, jogou cinza sobre a sua cabeça, rasgou as suas vestes e saiu gritando no meio da rua. Aí sim, ela foi encontrar-se com Absalão. Absalão perguntou a ela o que aconteceu, por que está tão triste assim, o que passou? E ela explicou exatamente o que tinha acontecido. E ela disse seu irmão, meu irmão Aminão, ele abusou de mim. E ele fez isso, fez isso, fez isso. Absalão calou-se e ele repreendeu ela e disse não faça nada contra ele, porque afinal de contas é seu irmão. Instruiu ela a ficar calada, não contar para ninguém. Porém, ele disse vamos resolver. Passaram-se alguns dias, Davi ficou sabendo. Já começa aqui a entender o problema, o tamanho do problema. Aí Davi ficou sabendo o que aconteceu e a Bíblia diz que acendeu-se uma grande ira dentro do coração de Davi. Mas sabe o que é pior de tudo? Davi não disse uma palavra para Aminão. Davi não tomou nenhuma atitude de pai. Ele não fez exatamente nada sobre este assunto. aí lembra que nós lemos aqui a raiz de amargura brotando, criando raízes. Agora o que aconteceu? Dentro do coração de Absalão a raiz começou a crescer dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer que dois anos se passaram. Dois anos depois. Ele estava lá com os tosqueadores cortando o pelo das ovelhas e ele chamou seu pai, chamou seus irmãos e disse papai, será que o senhor pode vir aqui enquanto eu faço a pelagem das ovelhas? Será que o senhor pode vir com todos os meus irmãos? Davi disse para ele não, não vamos fazer tal coisa porque somos muitos, vai ficar pesado para você. É como se nós chamássemos, disséssemos, vem cá almoçar aqui em casa, vem almoçar com a gente, traz todo mundo. e ele dissesse, não, é muita gente, vai ficar difícil para você. E aí ele disse assim, ok, já que o senhor não vem, será que o senhor pode mandar meu irmão Aminon? E Davi disse, não, por quê? E ele insistiu, insistiu até que Davi disse, ok, tá bom, pode ir. E aí ele disse aos seus servos, quando meu irmão Aminon chegar, e ele já estiver com a mente bem leviana de vinho, ou seja, quando ele já estiver embriagado, vocês vão matá-lo. E não tenham medo, porque eu vou assumir a responsabilidade disso. Simplesmente, sejam corajosos e façam o que eu estou mandando. E assim sucedeu. Mataram Aminon. agora saem os servos correndo e chegam até Davi e dizem, olha, Absalão matou todos os seus filhos, estão todos mortos. A Bíblia vai dizer que Davi rasgou as suas vestes e chorou, se prostrou e ficou muito triste. De repente aparece quem? O mesmo Jonadab, que havia instigado. agora Jonadab volta e diz, não, peraí, não foi bem assim, não precisa você chorar, não, porque não foi todos os teus filhos que morreram. A única pessoa que morreu foi Aminon. E pelo andar da carruagem, pelo que nós vimos, isso é o que já estava no coração de Absalão desde o dia em que ele violentou a sua irmã. havia uma ira no seu coração e ele já tentava tirar a vida do seu irmão. Agora chegam então os irmãos correndo e Davi percebe que havia acontecido aquele fato e a Bíblia vai relatar que ele chorava muito pela vida do seu filho. E Absalão agora foge para a casa do seu avô. e ele fica lá durante alguns anos de repente ele envia mensageiros para ir até Davi e fez um trick como diz em inglês ele fez uma pegadinha para que enviasse uma mulher até Davi e dissesse olha mataram um dos meus filhos e agora estou com medo de matarem o outro e o que que a gente faz e fez algo parecido para que instigasse dentro de Davi a ira e porém no final eles revelaram que o que eles queriam era trazer Absalão novamente e Davi disse não tentaram mais uma vez tentaram mais uma vez até que de repente trouxeram Absalão porém quando trouxeram Davi ainda assim não fez absolutamente nada ele se prostrou e o beijou Absalão se prostrou beijou o pai porém o pai o ignorou saindo ele dali ele começou agora a instigar dentro do seu coração a querer matar o próprio pai agora ele começava ele ficava na porta da cidade todo mundo que chegava até o rei para resolver algum problema ele dizia o que você vai resolver ele começou a pregar a falta de justiça ele começou a pregar dizendo que Davi não era um rei justo que ele não sabia lidar com as coisas de uma maneira clara e com justiça e ele batia no peito e dizia ah se fosse eu eu faria dessa maneira se fosse eu eu faria assim e começou a ganhar a mente o coração de todos aqueles que estavam vindo falar com o rei a ponto que algum tempo depois iniciou-se uma guerra contra o próprio pai a ponto de que Davi foi instigado vieram dizer para ele foge e salva porque Absalão quer a sua vida e agora sai o rei a pé imagine ele se destronar sair de dentro do palácio sair de dentro da sua riqueza de tudo que tem pegar simplesmente a roupa do corpo os criados algumas coisas e sai andando a pé em direção ao deserto fugindo do seu próprio filho sabe o que eu quero dizer com isso? mágoa aleluia assunto não resolvido lá atrás aquilo que tinha que ter sido resolvido lá atrás gerou uma confusão tão grande dentro da família gerou morte destruição desgraça tristeza dor dentro da família se Davi tivesse se posicionado tivesse enfrentado o problema e resolvido a situação esta mágoa não teria crescido de tal proporção e trazido morte para dentro da sua família e agora sai Absalão para a guerra nós vamos ver que havia um rei fugindo completamente longe daquilo que ele tinha do seu convívio por causa da ira de uma situação mal resolvida a ponto de que um homem chegou para Absalão e disse eu tenho uma ideia me dê 12 mil homens e nós vamos ao deserto atrás de Davi porque quando chegar com todos esses homens toda equipe que está com Davi vai ficar com medo e eles vão voltar aí Davi vai ficar sozinho e a gente pega ele e a gente pega ele mas tem uma coisa irmãos há uma promessa de Deus sobre a sua vida há algo que Deus colocou os olhos sobre a sua vida e sobre a sua família por mais errado que você esteja por mais equivocado que você esteja por mais que você esteja fazendo alguma coisa errada dentro da sua casa isso não muda o tamanho do amor que Deus tem sobre a sua vida e sobre a sua casa mas a justiça de Deus ela vem e Absalão saindo montado no mulo a Bíblia vai relatar que ele passa debaixo de um galho de uma árvore ele tinha uns cabelos grandes quando ele cortava o cabelo que era tão pesado tão bonito que chegava a pesar quando ele cortava o cabelo chegava a pesar dois quilos ele tinha um cabelo bonito a Bíblia diz que ele era lindo bonito em formosura aparente não havia defeito nele mas sabe qual era o defeito dele? a mágoa que ele guardou aqui dentro o ódio o rancor que ele guardou quando ele passou debaixo do galho da árvore ele ficou preso pelos seus cabelos no galho da árvore e o jumentinho continuou a viagem e ele ficou pendurado ele ficou pendurado entre o céu e a terra ele não estava nem no céu nem com os pés na terra ele estava pendurado e aí veio se não me falha a memória o capitão Joab pegou a lança e transpassou o seu coração e o matou e mesmo tendo tudo isso acontecido agora o rei Davi andava de um lado para o outro gritando e chorando e dizendo Absalão Absalão meu filho Absalão ele estava em luto ele estava recebendo aquela dor da notícia que o seu filho havia morrido mesmo ele tendo que estar fugitivo por causa do seu filho o que eu quero lhes dizer nesta manhã irmãos que Deus tem para vocês nesta manhã para a igreja do Senhor Deus tem uma cura emocional aqui esta manhã eu poderia dizer sim Deus pode curar enfermidade aqui tem alguém com dor alguém está com uma dor crônica alguém está com um diagnóstico do médico sim ele é poderoso o suficiente para curar ele é Deus ele tem esse poder eu sou prova que Deus cura enfermidade eu já vi Deus curar de câncer eu já vi pessoas com doenças incuráveis com diagnósticos reais do médico e eu já vi Deus curar mas a cura que Deus tem aqui esta manhã é para a família para o cerne da família é para a cura emocional o que o Senhor tem para a sua vida nesta manhã é uma cura emocional porque cura emocional porque as vezes irmãos a gente está falando está pregando estamos vivendo ensinando mas lá dentro do seu coração existe uma mágoa existe um rancor existe alguma coisa uma raiz de amargura e aquilo está impedindo a mão de Deus de prosperar a sua vida abençoar a sua casa e você receber do Senhor a plenitude daquilo que ele tem para você nós temos um outro caso muito parecido o caso da história de Esaú e Jacó por exemplo vocês conhecem a história que o seu irmão enganou com um prato de guisado ele vendeu a sua primogenitura e quando ele descobre isso ele queria fazer o que? queria matar o seu irmão Esaú queria matar o seu irmão o que ele fez? fugiu também depois de alguns anos quando ele achava que não havia mais jeito teria que enfrentar o seu irmão quando ele chega com vários subterfúgios para ver se amenizava um pouco a situação não é pessoal? ele sai ao encontro morrendo de medo de morrer de ser morto pelo seu irmão mas o que é mais lindo é que quando ele se encontra aleluia o seu irmão Esaú ao invés de vir para matar vir com uma espada ou vir para lhe dar a mão Esaú sai correndo lança ali o seu pescoço abraça ele e o beija e diz meu irmão eles se abraçam eles se unem porque foi liberado o perdão olha o poder do perdão irmãos olha o poder do perdão Jacó havia trazido tanta coisa para dar para ele ele disse não, fica para você porque eu já tenho bastante ele disse assim não, não faça isso pelo que aconteceu tudo receba de bom grado fizeram as pazes se uniram mas sabe o que aconteceu? família assuntos não resolvidos assuntos conversados dentro de casa passaram-se passaram-se muitos anos depois a gente vai ver Moisés lá na porta no monte pedindo permissão ao rei de Edom que são os descendentes de Esaú se a gente pode passar por dentro da sua terra e ele disse explicou tudo o que havia acontecido explicou quão grande era a mão do Deus que tirou eles do Egito explicou que Deus havia retirado eles e com a mão forte e que eles iriam passar pela terra e ele disse ainda não se preocupe a gente não vai beber da sua água a gente não vai tocar no seu gado a gente não vai tocar em nada do que é seu a gente só quer passar pelo meio mas a ira ainda estava lá dentro no cerne agora de todo o povo de Edom agora os Edomitas disseram não nós não vamos permitir que você passe e ele insistiu e ele disse se vocês insistirem imediatamente já convocou os seus exércitos e já estavam prontos para a peleja sabe o que é isso irmãos às vezes nós vamos para casa às vezes a gente está em casa a gente está conversando é como eu sempre disse os filhos estão sentados assistindo televisão brincando com o carrinho a criança está distraída mas o seu subconsciente está prestando atenção em tudo que está sendo dito o seu subconsciente está vendo está enxergando e vendo tudo que está sendo falado dentro de casa quantos irmãos chegam em casa e dizem eu não gostei da palavra que foi pregada hoje aquele irmão fala de um jeito tão esquisito às vezes as pessoas chegam em casa irmãos e começam a dizer assim eu não gosto daquele irmão aquela irmã esquisita eu não gosto daquele irmão do jeito daquela irmã ela estava sentada atrás de mim falando o tempo todo o culto inteiro e as crianças estão prestando atenção como você chegou em casa depois de um culto de ação de graças ao seu Deus qual é a educação que eles estão recebendo qual é o feedback que eles estão vendo o que eles estão enxergando nos pais como família dentro de casa a nossa responsabilidade lembra que eu disse aqui no início a nossa responsabilidade é ensinar os princípios como sociedade mas acima de tudo é mostrar para eles o caminho que leva para o céu irmãos acima de tudo nós temos que ensinar aos nossos filhos que independente do que aconteceu eles precisam liberar perdão independente se alguém lhe ofendeu se alguém lhe disse uma palavra torta uma palavra que feriu que doeu que machucou ao invés de murmurar ao invés de falar ao invés de ficar cogitando aquilo dentro de casa eles devem aprender que independente da situação é nosso dever perdoar perdoar não é um sentimento perdoar você não precisa dizer assim tem pessoas que dizem assim pastores eu não senti de perdoar o irmão quando eu senti de perdoar eu vou perdoar eu vou perdoar ele outros dizem assim eu não vou perdoar foi ele que me ofendeu eu não vou perdoar porque foi ela que disse isso para mim perdoar não é um sentimento você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar Jesus não disse se sentires vontade de perdoar perdoa perdoar é uma escolha é uma escolha que você faz você escolheu perdoar ponto final você diz eu vou perdoar fulano por tal coisa ainda que alguém te ofendeu você chega para a pessoa e diz eu te perdoo porque você falou isso para mim ainda que a pessoa olha para você e fala e fala tudo de novo a sua parte você fez você liberou o perdão você tirou de cima de si um jugo tão pesado tão grande que agora as mãos dos senhores estão estendidas e Deus pode dizer eu vou abençoar essa casa eu vou abençoar este homem eu vou abençoar essa mulher porque não há nele raiz de amargura não há nele mágoa não há nele rancor nem ódio porque o coração dele é um coração como o de Cristo Jesus te perdoou irmãos Jesus te perdoou perdoou no momento mais crucial da cruz do calvário Jesus disse uma palavra tão linda eu acho que a palavra mais forte para mim do novo testamento é quando ele olha para tudo que fizeram para ele e diz pai perdoa porque eles não sabem o que fazem perdoa imagine se fosse a gente às vezes alguém fala alguma coisa para a gente alguém dá uma indireta para a gente a gente já fica com aquilo eu estou ofendido com o irmão porque ele falou tal coisa e se alguém tivesse cuspido na sua face se alguém tivesse batido no seu rosto se alguém tivesse feito judiado te chicoteado até a morte você teria coragem de olhar e dizer eu te perdoo eu perdoo pelo que você fez por mim você teria coragem de dizer perdão para alguém que te machucou tão forte tão ferozmente Jesus perdoou irmão Jesus perdoou a sua vida ele te perdoou por todos os teus erros por todas as consequências por tudo que aconteceu e eu te faço uma pergunta nessa manhã faça uma autoanálise faça uma autoreflexão de si mesmo será que você tem alguém que precisa ser perdoado pela sua boca será que tem alguém que precisa do seu perdão será que tem alguém que precisa ouvir de você eu te perdoo eu te amo eu tenho o coração de Cristo dentro de mim eu tenho o sangue de Cristo aqui correndo nas minhas veias eu vou te perdoar meu irmão nós trazemos às vezes você pode não lembrar ah alguém me ofendeu às vezes nós trazemos dentro de nós consequências doídas de como nós vivemos e fomos ensinados e criados desde a infância eu me lembro uma vez meu falecido pai que uma vez ele disse me ligou nós conversamos e Deus foi me instruindo a conversar em um assunto muito peculiar com ele e de repente meu pai começou a cair em lágrimas e ele começou a me pedir perdão por coisas que eu nem lembrava e ele disse Rafa eu queria te pedir perdão porque uma vez eu te dei um tapa no rosto porque eu estava irado com o trabalho e você estava falando tão alto você estava brincando você estava falando tão alto eu estava tão irado que eu peguei sentei a mão e ele começou a pedir perdão por coisas tão absurdas que para mim não faziam sentido nenhum porque primeiro eu não lembrava daquilo mas dentro do seu coração ele estava com aquela mágoa de ter feito algo e eu me lembro que eu comecei a falar pai você não tem razão para pedir perdão porque quantas vezes eu senti raiva de meu pai e eu dizia pai me perdoa porque as vezes eu disse coisas em meu pensamento para ninguém mas eu disse coisas a respeito de você me perdoa pai nós pedimos perdão um para o outro pedimos perdão naquele momento foi algo tão lindo tão gostoso tão maravilhoso e eu te faço essa pergunta será que tem alguma coisa que você carrega as pessoas costumam dizer pastores eu aprendi assim foi assim que eu aprendi eu sou assim desse jeito meu pai não fazia comigo desse jeito a minha mãe não fazia isso comigo antes não sabe o que é isso é lá dentro do seu coração sem você perceber lá dentro tem um risquinho de mágoa daquilo que fizeram contra você e você as vezes se torna uma pessoa amarga e vai fazendo aquilo e vai passando de geração em geração para os seus filhos e os seus netos e assim por diante mas nesta manhã o senhor quer limpar tudo isso desta manhã tem renovo para as famílias aqui desta manhã Deus vai limpar as famílias aleluia nesta manhã eu declaro derrotado toda a ação do diabo sobre as famílias nesta manhã o diabo perdeu nesta manhã tudo aquilo que ele vem trazendo e lançando no rosto tudo aquilo que ele vem dizendo tudo aquilo que vem prejudicando que vem magoando e vem ferindo vem atrapalhando a sua vida vai ser desfeito hoje nós vamos orar coloque-se de pé por gentileza como eu disse doenças estresse queda de cabelo preocupação dores no peito doenças do coração as vezes são doenças simplesmente psicosomáticas doenças e dores e consequências de algo que aconteceu no passado mas Deus vai limpar tudo isso Deus vai restaurar as famílias Deus vai limpar irmãos e Deus vai trazer uma cura tão grande para dentro da sua casa que você vai começar a respirar diferente você vai começar a entender que Jesus limpou tudo aquilo que o inimigo tinha autoridade e ficava lançando agora já não tem mais porque Deus quer limpar e sarar e curar o seu emocional para que você possa levantar a sua voz e dizer eu louvo o seu nome e com boca santa eu engrandeço o Senhor e te exalto para sempre aleluia louvado seja o nome do Senhor eu했어요 eu engrandeço eu engrandeço eu engrandeço Obrigado.